Nesta canção eu relembro que tu formaste a mim Ao me criar a tua imagem, revelas o teu poder Quero viver pra louvar teu nome, pra todos sempre irei te adorar Te amo, outro igual não há Te amo, outro igual não há Outro igual não há Nesta canção eu relembro que a vida deste a mim Mostrou o amor tão verdadeiro Porque me amaste assim A minha vida quero entregar-te Pois tua vida entregaste a mim Te amo, outro igual não há Te amo, outro igual não há Outro igual não há Tu és pra mim verdade e luz Tu és pra mim a vida enfim Tu és pra mim Te amo, outro igual não há 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 Não há Não há outro igual Jesus O nosso Salvador